Olha só turma, seguindo aqui então, outra coisa muito interessante, primeira quebra de paradigma, não se aprisione a ideia de que você não estudou ou que você tem que estudar muito para ser um grande gênio, não é verdade, você pode até estudar porque você quer seguir um caminho de uma profissão acadêmica, tudo bem, está tudo certo, se está no teu coração essa importância, esse sonho, se for um sonho verdadeiro, beleza, siga seu caminho, estude muito, mas eu quero só dizer para vocês, existem outras formas de estudar, existem outras coisas a serem estudadas além daquilo que estudamos nas faculdades, estudamos quando conversamos, estudamos seres humanos quando conversamos, quando trocamos ideias, estudamos culturas quando viajamos, ou mesmo se você não pode estar viajando tanto, através também de livros, mas livros de áreas diversas, ou de filósofos, ou de, enfim, você pode estudar, hoje em dia você tem uma outra forma de estudar, através de vídeos no YouTube, você tem quantos e quantos documentários incríveis nos canais também, nos canais a cabo, então na verdade você tem tantas opções hoje de formas de estudo, que você pode realmente ser um autodidata, todo grande gênio ele é um autodidata, independentemente de ter frequentado ou frequentar uma faculdade, uma universidade, como eu disse, tudo bem, isso é uma questão de escolha de cada um, mas entenda, um lado seu é autodidata, se você quer ser uma pessoa genial, e é essa a minha proposta, quem pegou o bonde andando aqui no programa Entrevidas de hoje, o tema do programa é desenvolvendo sua genialidade, está bem? É tema que eu quero percorrer essa semana em todos os programas, vocês vão amar os programas da semana, estão curtindo o programa de agora, inclusive, que está aqui, deu um terço do programa, a gente vai junto até uma hora da tarde, temos muito tempo aqui, eu quero ensinar para vocês outras qualidades ou características dos grandes gênios, anotem aí, está bem, quais as grandes qualidades de todo estudo já feito em cima das personalidades de todos os grandes gênios, das mentes brilhantes da nossa história, do passado e do presente, chegamos a algumas conclusões muito, muito, muito interessantes, e é isso que eu estou transmitindo para vocês, tá? Segunda coisa, muito interessante, que foi verificada, ao se estudar a mente, as mentes brilhantes, as mentes dos grandes gênios, né? Todos eles tinham um quê de loucura, todos tinham, né? É claro que essa loucura, olha que coisa interessante, né? O que é essa loucura? Tem um nome para isso, que eu vou começar a explicar para vocês no programa de hoje. Tem um nome que chama-se desinibição cognitiva, desinibição cognitiva. O que é desinibição cognitiva? Desinibição cognitiva é a sua liberdade, isso é uma qualidade genial, e que a maioria das pessoas não sabe disso, e às vezes não se valoriza e tem essa característica, às vezes você tem essa característica e não se valoriza. Isso é super interessante, né? Então, veja só, o que é importante entender? Deixa eu só responder aqui uma pessoa, que a Denise Costa falou, você acha então que não quer estudar, só quer cuidar do lar? Não entendi muito bem a pergunta, mas assim, como eu coloquei bem ponderadamente, o estudo é importante, mas às vezes não em excesso. O estudo é mais importante para alguns do que para outros, em termos de faculdades e mestrados e doutorados. O que eu quero dizer é que existem muitos caminhos de estudo e autoestudo, e que eu apoio muito o autodidatismo. Eu apoio muito que as pessoas também estudem de um modo mais livre, tá? Então, assim, cuidar só do lar, não acho que seja uma única, você pode até amar fazer isso, que bom, mas eu acho que além disso, você também precisa ter, sim, um caminho, além de ter o amor pelo seu lar, que é uma parte onde você volta para o teu recanto e você se reabastece de energias, de afeto, mas eu acho que só isso não basta para nenhum ser humano se autorealizar. Eu acho que o trabalho é importante, mesmo que você tenha muito dinheiro, mesmo que você não precise trabalhar para ganhar dinheiro, entende? Eu acho que o trabalho é uma questão ligada à sua missão, à sua autorealização no mundo, né? Então, eu vejo como importante o equilíbrio, tá? O equilíbrio entre as várias facetas nossas, né? Nós temos várias e vários setores da prosperidade a fazermos prosperar. E vamos lá, voltando aqui ao que eu estava explicando aqui para vocês, então, o gênio, todos os gênios têm uma qualidade que foi estudada, muito interessante, chamada desinibição cognitiva. Eu tenho isso, eu sei que eu tenho, eu não sei se eu sou um grande gênio, não digo isso, mas eu sou genial em algumas coisas. Saber que eu sou genial em algumas coisas, gente, é importante. Ser um gênio não quer dizer que você é bom em tudo, que você é melhor que ninguém. ser genial em algumas coisas, quer dizer, eu sei que em algumas coisas eu faço muito bem. E são coisas muito ligadas à minha personalidade, à minha identidade profunda. Então, todo mundo é genial, isso que eu quero que vocês entendam. Eu sou, você é, todo mundo é. Eu reconheço alguns pontos geniais em mim e estou descobrindo todos os dias pontos novos. É uma descoberta sem fim, galera, é uma descoberta sem fim. Então, voltando à explicação do conceito, desinibição criativa, cognitiva, significa, eu vou tentar explicar de um jeito bem simples para você entender. É quando eu presto atenção, eu absorvo conhecimentos na vida de um modo improvável. Eu olho para coisas que a maioria não olha, eu dou valor para detalhes que a maioria ignora, despreza, deu para entender? Então, a desinibição cognitiva é uma liberdade de querer conhecer, de estar aberto para conhecer coisas diversas, não é? De uma forma, coisas diversas, de uma forma extremamente livre. E é muito interessante, porque a ciência mostra que esse perfil, essa qualidade, ela é uma qualidade boa, positiva, desde que você, claro, tenha autodomínio, que você tenha equilíbrio emocional. Por quê? Porque ela é uma qualidade presente nos loucos. Só que o louco, qual é o problema dele? De uma forma geral, falando de modo, claro, generalizado agora, né? De uma forma geral, as pessoas que têm loucura são as pessoas que não filtram nada, né? Então, por exemplo, filtrar em excesso é preconceito, impede a criatividade, entenderam? Filtrar em excesso é preconceito e impede a criatividade. Por isso que eu falei que às vezes o estudo, ele te direciona a um tipo de raciocínio tão pré-determinado, um caminho tão pré-determinado, que você acaba se fechando para outras possibilidades, não é? Quando você quer estudar algo específico, quando você quer ser um especialista, tudo bem, volto a falar, é o direito de todo mundo, se no teu coração é o que você precisa, é o que tua alma pede, ser um especialista numa área de estudo acadêmico, vá em frente. Só que é importante entender que isso não cabe para todo mundo, não cabe para todo mundo. e às vezes você, que está me assistindo agora aqui nas redes sociais, ou me ouvindo aqui pelo rádio, a minha aqui, Marcelo Cotrim, você pode estar aqui me ouvindo, está se identificando, às vezes você é um gênio, e aí está frustrado, perdido, perdida, não sabe o que fazer da vida, por quê? Porque nunca foi valorizado, valorizada desde criança, na sua genialidade, nunca foi reconhecido, reconhecida, na sua genialidade, então a sua genialidade, se tornou, no pro olhar da maioria das pessoas ao seu redor, um ponto de, um ponto de desajuste, você foi visto muito mais como um desajustado do que como um gênio, sendo que todo gênio na história humana, ele é um desajustado normalmente na escola, na infância, na adolescência, então, desajustados e desajustadas que estão acompanhando aqui o meu programa, de qualquer idade, esse programa é para todos vocês, descobram sua genialidade, eu estou aqui para ajudar, estou fazendo um programa, um programa aula hoje aqui, compartilhando aqui grande parte do assunto do workshop do próximo sábado que fala sobre isso, de aprendendo a prosperar com as mentes brilhantes, com os grandes gênios, é o tema do work, aqui se puder, venha fazer, já já eu falo mais do workshop, mas galera, só de ouvir isso que eu estou falando, é ou não é libertador? É libertador, né? É libertador você ouvir isso, falar, caraca, eu sou livre para ser quem eu sou de verdade, sair da ideia de desajuste que acaba ou acabou com a sua autovalorização, com o seu autoamor por muito tempo, então chega disso, vamos abraçar as nossas genialidades, vamos libertar, vamos desinibir a nossa capacidade de aprendizado, desinibição cognitiva, é prestar atenção no improvável e dar atenção e se dedicar a coisas que não são óbvias, viu? A coisas que não são óbvias. Bom, é muita coisa aqui para falar com vocês, tá bom? Eu vou seguir aqui adiante, eu, Marcelo Cotrim, e eu quero fazer um convite muitíssimo especial a todos vocês. Vibe Mundial FM, a rádio que bloquea a sua vida, Vibe Mundial FM. Mãe 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 Mãe. Amém.